E é essa palavra que tomamos logo no início, neste Domingo da Alegria, o Domingo Gaudete. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar. Somos capazes? Cantamos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar. Alegrai-vos sempre no Senhor porque o Senhor está a chegar. Vamos ouvir as vossas femininas. É possível? Cantam comigo, por favor. Cantam todas. Alegrai-vos. Sem medo. Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar. Porque o Senhor está a chegar. Agora juntamos as vozes masculinas e cantamos todos. Alegrai-vos sempre no Senhor porque o Senhor está a chegar. Cantamos. Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar. Alegrai-vos. Muito bem. Já sabemos bem a melodia. Falta agora que nos alegremos, de facto. Digamos estas palavras com um sorriso nos lábios. Vamos tentar. Não é difícil. Cantamos. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Vai chegar Irmãos e irmãs, é na alegria do encontro com o Senhor que estamos reunidos Porque o Senhor está de facto a chegar Vamos encontrá-lo já neste encontro que fazemos uns com os outros Nesta Assembleia que formamos Hoje integra esta Assembleia também o grupo dos funcionários e voluntários do Santuário de Fátima Os servidores de Nossa Senhora Vamos também alegrar-nos com eles Porque com eles fazemos a festa do encontro com o Senhor na Eucaristia Irmãos e irmãs, na caminhada que fazemos Encontramos motivos de alegria que anunciam essa alegria maior que nos chega Do mistério do Deus conosco Do Deus que vem habitar na nossa terra Isto é, no nosso coração É por este motivo que a Igreja consagra o terceiro domingo do tempo do Advento à alegria E coloca nos nossos lábios as palavras que Paulo dirigiu aos filipenses Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar É com estas palavras que recebemos aquele que preside à celebração que vamos viver De pé e em festa, cantamos Alegrai-vos porque o Senhor está a chegar 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 Alegrai-vos porque o Senhor está a chegando Amém. 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 Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ao que acompanhais esta transmissão, hoje nós celebramos também a festa de Natal dos colaboradores do Santuário, funcionários e voluntários. O Sr. Dom José, que deveria presidir esta celebração, teve um imprevisto de última hora e não pode estar presente, juntar-se-á a nós a seguir para o almoço, preside a esta nossa celebração o Sr. Cardeal Dom António Marto, Bispo emérito de Leiria Fátima, e concelebram também os Srs. Bispos Dom Serfim, Ferreira e Silva, também emérito desta Diocese, e o Sr. Dom Joaquim Lopes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz, a alegria e a esperança, da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Redentor, estejam convosco. Bem-vindos a ser os Srs. Bispos Dom António de Cristo. Muito estimados peregrinos de Ávila Hispana, o Senhor é ser com vossos outros. Antes de ouvirmos a Palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado no meio de nós e de o recebermos em comunhão, nós queremos em primeiro lugar preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor e disponível ao Senhor que vem até nós, nesta Eucaristia. Por isso mesmo, começamos a nossa celebração reconhecendo o nosso amor de condição de pecadores e evocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Amém. 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 Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que vês o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor. Senhor, faze-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco ive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Livro de Isaías O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor. A minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num manto de justiça, como o noivo que se enja fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 A minha alma exulta do Senhor, a minha alma exulta do Senhor. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas a geração. A minha alma exulta do Senhor. A minha alma exulta do Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temam. A minha alma exulta do Senhor. A minha alma exulta do Senhor. Aos famintos encheu de pais E aos ricos despediu-os de pós vazios Acolheu em Israel seu servo Lembrado da sua misericórdia Lembrado da sua verdadeira E aos ricos despediu-os A minha alma exulta do Senhor Lembrado da sua família Lembrado da sua vida Leitura da 1ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, vivei alegres, orai sem cessar Dai graças em todas as circunstâncias Pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito em Jesus Cristo Não apagueis o espírito Não desprezeis os dons proféticos Mas avaliai tudo, conservando tudo o que for bom Afastai-vos de toda a espécie de mal O Deus da paz vos santifique totalmente Para que todo o vosso ser Espírito, alma e corpo Se conserve irrepreensível Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo É fiel Aquilo que vos chama E cumprirá As suas promessas Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vos Senhor Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem Quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou. Eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe Então quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então Quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele declarou Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados, havia fariseus que lhe perguntaram Então por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes Eu batizo na água Mas no meio de vós está alguém que não conheceis Aquele que vem depois de mim A quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias Tudo isto se passou em Belém, além do Jordão Onde João estava a batizar Aleluia Surgiu um homem enviado por Deus Que se chamava João E este foi o testimonio de João Quando os judíos enviaram desde Jerusalém Sacerdotes e levitas a João A que lhe perguntaram Tu quem és? Ele contestou Eu sou a voz que grita no deserto Allanaz o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías Eu batizo com água Em meio de vós há um que não conheceis O que vem detrás de mim E ao que não sou digno de desatar a correia das sandálias Palavra da salvação Glória ao vosso Senhor Irmãos e irmãs Ainda de pé recebemos a benção do Senhor Depois de escutarmos a sua palavra E exclamamos Aleluia Aleluia Senhor cardeal D. António Marto Senhor D. Serafim Senhor D. Joaquim Caros colaboradores voluntários e funcionários do Santuário de Fátima Que hoje aqui vos reunis para esta nossa festa de Natal Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica Ou que acompanhais a transmissão desta celebração O terceiro domingo do Advento que estamos a viver é marcado pela alegria É a alegria que de alguma forma dá cor a todo este dia à celebração deste domingo Permitam-me por isso que sublinhe três aspectos que a palavra de Deus nos deixa como exurtações para nós Neste domingo da alegria Sabemos que o tempo do Advento para nós cristãos Este tempo de preparação para o Natal Se define como o tempo da piadosa e alegre expectativa da vinda do Senhor Isto é Este é um tempo de alegria É um tempo de alegria E esta exurtação explícita a alegria que percorre a palavra de Deus agora proclamada Da alegria pela promessa da salvação da parte de Deus Nos falava o profeta Isaías na primeira leitura Exulto de alegria no Senhor A minha alma rejubila no meu Deus E a esta proclamação respondemos com o canto de Maria, o Magnificat A minha alma glorifica o Senhor O meu espírito se alegra em Deus meu Salvador E também São Paulo na segunda leitura Nos exurtava a alegria Vivei sempre alegres, dizia Orai sem cessar Dai graças a Deus em todas as circunstâncias A alegria que nos fala a palavra de Deus é a alegria da fé A alegria que brota da confiança em Deus A alegria que nos vem da certeza de que Deus se faz presente na nossa vida Está próximo Está próximo E é por isso que somos convidados a alegrar-nos Todo o tempo do Advento é marcado por esta alegria De quem sabe que o Senhor está a chegar Se faz presente na nossa vida Não é verdade que quando esperamos a alguém que estimamos muito Nós já vivemos com antecipação a alegria desse dia Sabemos que chega daqui a uma semana E já estamos a viver a alegria desse encontro Já estamos a sentir o contentamento Porque nos vamos rever Porque nos vamos encontrar Por aquilo que vamos poder partilhar Essa é a experiência do Advento No tempo de preparação para o Natal Somos convidados a experimentar Desde já A alegria Porque Jesus vem Porque Jesus se faz presente no meio de nós Porque Ele vem à nossa vida Como Emmanuel O Deus connosco Eu sei que pode parecer Uma exurtação um pouco desajustada Em momentos de dificuldade Quando olhamos para a nossa vida E contabilizamos tudo aquilo Que temos de enfrentar Muitas vezes o retrato que fica diante de nós É das enormes dificuldades Que temos de gerir E parece-nos por isso desajustado Um convite Assim tão intenso à alegria Mas reparem É nestes momentos Nestes momentos em que olhamos para a nossa vida E parece que o horizonte de esperança Se esfuma Que esta exurtação à alegria É mais exigente E mais importante E mais urgente Porquê? Porque é uma alegria Que não depende dos nossos sucessos É uma alegria Que não depende De tudo nos correr bem É a alegria De sabermos Que mesmo no meio das dificuldades Que temos de enfrentar E meu Deus Cada um sabe as suas Mesmo no meio dessas dificuldades Não estamos sós Deus vem ao nosso encontro Vem ajudar-nos E esse é o motivo Para nos alegrarmos E por isso é que Mesmo no meio das dificuldades Esta exurtação à alegria Gente de exurtação à conversão É que se o motivo da nossa alegria É que o Senhor está para chegar Então é preciso Preparar o coração Para o acolher Só podemos experimentar Esta alegria Verdadeiramente Só podemos Viver esta alegria Na medida em que Prepararmos o coração Para acolher este Jesus Que vem Porque isto não é automático Daí que junto à exurtação à alegria E este é o segundo aspecto Da liturgia deste domingo Junto à exurtação à alegria Venha este convite A converter-me-nos A prepararmos O coração para acolher Este Jesus que vem A prepararmos a nossa vida Para que a fonte da nossa alegria Possa ter um lugar nela João é aquele que é enviado Para preparar o caminho do Senhor É a voz que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas E por isso No Evangelho A figura de João Batista Nos aparecia Como a figura Do apelo à conversão A conversão é que está No centro da sua mensagem É disso que ele nos fala É isso que nos vem convidar E se a figura de João Batista É uma figura marcante Neste tempo de Advento É precisamente por isto Porque o Natal não acontece Por um estalar de dedos Exige preparação do coração Exige conversão Exige que nós Afastemos e removamos Tudo o que possa ser obstáculo A que a fonte da nossa alegria Nasça na nossa vida Mas há um terceiro aspecto Um terceiro aspecto Que o Evangelho Sublinhava E que vou colher Às palavras de João Batista João Batista tem clara Consciência do seu lugar Da sua missão Ele tem clara Consciência de que Mesmo quando as atenções Se centram nele Ele está Para preparar a vinda De alguém E há alguém Que é maior do que ele E por isso não tem Qualquer dúvida Sobre a sua identidade E não deixa Que haja dúvidas Sobre a sua identidade Por isso ele esclarece Que não é um Messias Ele é apenas a voz Que prepara a sua vinda E por isso sente A indignidade Até para o gesto servil De descalçar As sandálias Daquela Quem prepara o caminho Isto é João Batista Em momento algum Se deixa ofuscar Pela fama Pelo sucesso Um sucesso efetivo Que a sua pregação Grangeou João Batista Nunca perde de vista Que a sua missão É apontar Para o outro É conduzir A Jesus E este é Um terceiro desafio Que este tempo Do advento Nos lança O percebermos Que nós cristãos Somos chamados A imitar João Batista Apontando Para Jesus Conduzindo Para Jesus Vivemos Num tempo Em que Se fala Tanto de Natal E que corre o risco De perder O centro do Natal Que é a vinda de Jesus Nestes dias À nossa volta Já tudo nos fala De Natal Mas nem tudo Nos fala de Jesus E aquilo que o Evangelho Nos diz Aquilo que o testemunho De João Batista Nos vem dizer É que é a nós Cristãos Que cabe Assumir esta função De apontar Para Jesus Não deixarmos Que se perca De vista Aquele que está No centro Da nossa vivência Cristã Do Natal Aquele que é A causa Da nossa alegria Preparar Os caminhos Do Senhor Preparar-se Para acolher Jesus Cristo É também Dispor-se A ser testemunha Deste Jesus À nossa volta São três desafios Que a palavra De Deus Nos lança Para este resto Do tempo Do advento Reparem Estamos a uma semana Da celebração Do Natal A uma semana Daí a urgência Destes apelos A urgência Da exortação Ao nosso testemunho De alegria À nossa conversão Mas também À nossa capacidade Para apontar Para Jesus Hoje Nesta celebração Nós faremos A bênção Das imagens Do menino Jesus Dos nossos Presépios É também Sinal De que o Natal Está próximo Muito próximo E sinal Da urgência Que perpassa Por estes apelos Que a palavra De Deus Nos deixa Acolhamos Pois este Tríplice Desafio Que Deus Hoje Deixa a cada um De nós O convite À alegria E ao testemunho De alegria Porque o Senhor Está próximo E se faz presente Na nossa vida A exortação À conversão Para podermos Acolher Aquele que é A causa De nossa alegria E o desafio A sermos Testemunhas Que conduzem Sempre Para Jesus Irmãos e irmãs Neste domingo Da alegria Olhamos já Para as imagens Do Deus menino Que poremos No presépio De nossas casas E que no santuário De Fátima Vejamos Como sinal De querermos Receber A boa nova Que Cristo Anuncia Desde O seu nascimento Diz-nos O Papa Francisco Que o coração Do presépio Começa a palpitar Quando lá Colocamos No Natal A figura Do menino Jesus A oração De bênção Que agora Elevamos Posso elevar Também Os nossos Corações E ao levantarmos As imagens Do menino Jesus Que temos Conosco Possamos abrir De par em par As portas Do nosso coração A Cristo Redentor Do menino Do menino Do menino Obrigado. Nós vos bendizemos, Pai Santo, amigo dos homens, que enviaste ao mundo o vosso Filho Jesus, para que encarnando no seu da Virgem Imaculada, fosse o nosso Salvador e nosso Irmão em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Por ele, levantais os fracos e fortaleceis os vacilantes, para que todos testemunhem a alegria da vossa presença. Por isso, a Igreja o venera na sua infância e, ao vê-lo como o débil menino no berço, adora-o como o seu Deus. A caminho da celebração do seu Natal, nós vos pedimos por todas as famílias aqui presentes e por todos aqueles que trouxeram as imagens do menino Jesus, que nestes dias estará no presépio de suas casas. Remai sobre nós e sobre estas imagens a vossa bênção e enchei-nos com a vossa luz e a vossa paz, que a partir deste lugar sempre ofereceis aos pequeninos e a todos os corações disponíveis para vos abrirem a porta, vos acolherem e se oferecerem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Os bispos, presbíteros e diáconos, e todos aqueles que anunciam o Evangelho, tenham a fé e a coragem de João Batista, oremos. Vinde, Senhor Jesus! Para que os fiéis, os catecúmenos e todos os homens busquem a luz de Deus que brilha em Cristo e redescubram a novidade do Natal. Oremos. Vinde, Senhor Jesus! Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Vinde, Senhor Jesus! Por todos os funcionários e voluntários do Santuário de Fátima, para que neste ano em que somos chamados ao encontro, acolhamos o Deus menino que vem até nós e manifestemos a todos a ternura do seu amor, no cuidado uns com os outros, oremos. Vinde, Senhor Jesus! Para que o Espírito do Senhor, que tudo habita, faça exultar e alegria a terra inteira e encha o mundo de obras de paz e de justiça, oremos. Vinde, Senhor Jesus! Para que os pobres, os doentes, os idosos e aqueles que estão sozinhos e desanimados encontrem quem os ajude e reanime, oremos. Vinde, Senhor Jesus! Para que o Deus da paz nos santifique totalmente, nos leve a afastar-nos de todo o mal e a viver em contínua a ação de graças, oremos. Vinde, Senhor Jesus! Senhor, nosso Deus, que enviaste o vosso Filho muito amado a curar os corações atribulados. Fazei-nos anunciadores do Evangelho e testemunhas da alegria e da sua luz esplendorosa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Aleluia, 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 vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, que se calma o coração dos homens, e humilhar as tremas neste mundo. Aleluia, 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 aleluia. Deus te montar de amor, vem visitar o teu povo, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a ovulação deste santo sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco e o que está no meio de nós. Corações ao alto o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever e a nossa alegria e a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que os profetas anunciaram, que a Virgem Mãe esperou com infável amor, que João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no bem dos homens. É Ele que hoje nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra, O céu e a terra, O céu e a terra, porque amor e as cama, o céu e a terra, o céu e a terra, Amém. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos aqui na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será em tré por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e vedei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Miserio da fé, Renuncia-nos, Senhor, a vossa morte, O dão vamos a vossa ressurreição, Vim-me, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisteis aqui à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. E humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os Ministros Sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tente misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo a voz de Deus Pai, todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória por todos os séculos do século. Amém, amém, amém. E eis aos ensinamentos do Salvador Amém, amém, amém. 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 Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Senhor, reino, poder e glória. Senhor Jesus Cristo, disseste aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não como o mundo vos lhe dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados. Olhai antes à fé humilde e confiante dos nossos corações e de toda a Vossa Igreja, e dai-lhes a união e a paz, segundo a Vossa vontade, vós que viveis em Reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o Senhor Cristo, Senhor Deus. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém. 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 Felizes os convidados para a saia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que interesse a minha morada, nos dê uma palavra a Deus, Jesus Cristo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como povo pascal, ouvimos falar o nosso Deus, que nos lembrou quanto nos ama e se alegra por sermos essa nova Sião, cidade adornada pelo seu Deus. Como povo pascal, sentámonos à mesma mesa, à mesa da alegria dos filhos de Deus. Como povo pascal, somos agora convidados a dar graças, em silêncio, por todos os momentos da nossa vida em que sentimos a alegria da proximidade de Deus. Do Deus que vem, do Deus que está aqui, no meio de nós. E porque não estamos ainda associados plenamente a esse Deus que vem ao nosso encontro, imploramos agora, veni Emmanuel, isto é, vem Deus connosco. Maranatá, vem Senhor, aleluia. 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 Amém. 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 Concedei, Senhor, pela Vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do bocado e nos prepara para as festas que se aproximam. Por Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, podemos acomodar-nos. Amém. 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 Coloca-me-os. Amém. Amém. Meus caros amiguitos e amiguitas, é uma grande alegria haver-vos aqui, então, um grande número, não é? Para prepararmos a festa do Natal de Jesus, não é? Então, quero, antes de mais, dar-vos uma saudação cordial, muito amiga, cheia de carinho, de estima, por cada um de vós. Vamos invocar, então, a bênção do Senhor para vocês, mais novitos, mais jovenzitos, e depois também para as mães, ou pais, ou avós, que os acompanham, e de uma maneira particular para as mães, que trazem dentro de si um menino ou uma menina, para dar à luz, como vocês também andaram no seio da mãe, não se lembram disso, não é? Porque estavam lá dentro, aconchegadinhos, está bem? Então, vamos, então, pedir ao Senhor a bênção para todos. E, desde já, também, um busqueiro desejado, um santo e alegre Natal, está bom? E um feliz ano novo para vocês todos, está bem? Oremos, ó Deus, fonte da vida e de todas as bênçãos, que amais a simplicidade do coração, e nos céus sois contemplado pelos anjos dos inocentes. Derramai sobre estas crianças e estas mulheres que vão dar à luz as vossas bênçãos, para que, como outrora sobre a Virgem Santa Maria, sobre elas desça o urbano da vossa paz. Possam elas, ao celebrar as festas do nascimento do vosso Filho, acolher o Immanuel, Deus connosco, nascido no tempo, o mesmo Deus que a Senhora da Esperança, neste lugar, Fátima, revelou como a paz para a humanidade. Por Cristo, o Senhor nosso, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, sinal agora, da bênção que desce sobre vós, em abundância, vamos as pregir com água venda. Ok? Amém. 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 no âmbito da peregrinação da Liga dos Bombeiros Portugueses. E preparamo-nos para celebrar o Natal dos Senhores. Já no próximo domingo, dia 24, às 23 horas, terá lugar a Missa da Noite de Natal. A Missa da Noite de Natal, no dia 24, próximo domingo, às 23 horas, aqui nesta Basílica da Santíssima Trindade. Nesse dia, não haverá o Rosário das 21h30, na Capelinha das Aparições. À saída, podemos deixar a oferta que trouxemos para a celebração de hoje. Destina-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. O Presidente da celebração que estamos a viver vai agora invocar sobre nós a benção do Senhor. Com ela, benze também os objetos religiosos que temos connosco e que levamos como memória da peregrinação a Fátima. Colocamos-nos de pé. Antes da benção final, duas coisas. Primeiro, quero lembrar que hoje, faz anos, são 87 anos, nosso querido Papa Francisco. Daqui de Fátima, queremos enviar os nossos parabéns. E como ele pede sempre, para rezar por ele, nós vamos rezar uma benéria à Nossa Senhora, da ação de graças pelo seu ministério, o ministério da misericórdia divina, da misericórdia evangélica, que ele procura introduzir em toda a igreja, em toda a humanidade. E pela sua saúde também, que o nosso Senhor dê saúde e, enfim, felicidade e longos anos de vida, os que Deus quiser. Vamos rezar então a Ave Maria à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Segunda coisa, que não nos voltaremos a ver agora para o Natal e para o Ano Novo. Agora não estou no ativo, mas vou passar o Natal e o Ano Novo com a minha família, lá atrás dos montes. E então eu quero desejar a todos vós aqui presentes, às vossas famílias, um santo e alegre Natal e um feliz Ano Novo com a benção do Senhor que invoque sobre todos vós. Senhor, esteja convosco. O Senhor está no bem do nosso. Bendito seja o nome do Senhor. A glória do Senhor. Nosso auxílio, bem do Senhor. Bendito seja o nome 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 do Senhor. Amém. 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 Amém.